Vai conquistando, vai, realizando, vem, seguro, crédito é mais, mas segurança tem, empréstimos consignados a gente faz, seguro, crédito é o preferido, vem, vem, vai conquistando, vai, realizando, vem, seguro, crédito é mais, mas segurança tem, empréstimos consignados a gente faz, seguro, crédito é o preferido, vem, vem, A Seguro Crédito tem empréstimo consignado para aposentados, pensionistas, loas BPC, servidores estaduais e federais, antecipação do FGTS, refinanciamento, compra de dívida. Seguro Crédito. Há mais de 15 anos no mercado, trabalhando com responsabilidade e transparência. Na Avenida Coronel Cordeiro, número 584, ao lado da Pax União. Seguro Crédito. A segurança na hora de fazer o seu empréstimo. WhatsApp 86 981 31 12 20.